Fala galera que acompanha o YouTube aí, acompanha o Multibancos Bem-vindo pra mais um vídeo, galera Dessa vez a gente tá com o Sandero A gente colocou o conjunto completo dos bancos do Jeep Renegade A gente forneceu os bancos O cliente comprou os bancos com a gente Inclusive ele tá fazendo um outro carro com a gente também Que depois a gente vai gravar o passo a passo pra vocês darem uma olhada E vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Modéstia Pathy ficou show de bola Aqui galera, ó Banco do Jeep Renegade em couro Banco muito bonito Banco com uma costura alaranjada Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é bem discreta, mas é um banco bonito Combina com a cor do carro O banco ele tem regulagem de altura Regulagem de encosto, movimentação de trilhos Os cintos encaixando certinho É um banco muito confortável, muito bonito Há uma diferença na questão de espuma A espuma desse aqui é muito mais densa do que o original Porque normalmente o Renault tende a afundar a espuma Vou mostrar pra vocês o outro lado Um detalhe também que é show de bola desse banco Aqui ó Ó galera Conjuntinho do banco, muito bonito Combina bastante com o carro Tem regulagem de encosto e trilhos E um porta-objetos aqui grande Então dá pra você guardar o que você quiser aqui embaixo Que cabe E essa é uma diferença Isso tem aqui no banco do Jeep Renegade O banco da Toro São bancos que tem esse detalhe Certo? Fixação, tudo na fixação original do carro Vou mostrar aqui atrás pra vocês O banco ele tá pra trás ali Mas ó Aqui o banco traseiro Três cabeceiras Descansa abraço com o porta-copo O assento a gente fez todo o trabalho Diminuiu, acertou A altura também aqui tá bacana Pra vocês terem uma ideia de como é que ficou O espaço aqui A movimentação Ó Banco todinho em cor Você vê as costuras aqui ó Dá pra vocês terem uma ideia A cor Certinho Né? Colocando o banco na posição Fica o espaço, fica bacana E aí E é isso pessoal Ó Os detalhes Combinou Os bancos também combinou Com a cor do painel Os plásticos do carro Não ficou uma coisa diferente E mais um serviço realizado aí Pra multibancos Eu vou Falar com o meu cliente Ele vai poder dar a opinião dele A respeito de como ficou o serviço Galera que acompanha a multibancos O serviço ficou muito bacana É O outro projeto É isso Eu vou mostrar pra vocês aí Já tá ficando bem bacana também Recomendo aí Abraço É isso aí Então é isso aí galera Quer um serviço realizado aqui pra gente Melhorar o conforto do carro Né? Um carro que utiliza no dia a dia E queriam ter um pouco mais de conforto Porque assim O Renault tem uma deficiência Em questão dos bancos Eles não são muito confortáveis Né? E tem de conforme o uso Ele ir afundando Né? A gente tem Renault A gente sabe disso Então é isso aí Entre em contato com a gente aí Todas as informações da empresa Vai estar na descrição do vídeo E acompanhe galera Porque o outro carro O outro projeto dele É show de bola Tem muita coisa legal Que a gente vai mostrar pra vocês aí E quem quer ver Mais um passo a passo Segue a gente no Instagram Que a gente tá postando Muita coisa no Instagram lá Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!